A paz do Senhor, amigas e amigos do Facebook, do Youtube Aonde que esse vídeo está se fazendo um canal de transmissão? Perdão-me se sair algum erro na voz, no áudio ou na qualidade de imagem Mas estou aqui e estou aqui para fazer o que Deus tem colocado no meu coração O que eu tenho vivenciado nesses últimos dias, o que eu tenho visto nesses últimos dias Perdão-me se eu fechar o olho porque infelizmente está já a noite Eu não consegui gravar mais cedo e o flash está forte Mas eu estou aqui porque o que eu tenho para falar Nem que seja para um nesta noite Mas é necessário ser falado hoje, agora, neste momento O que eu tenho vivenciado e o que tem me incomodado nesses últimos dias É relação ao perdão de Deus Eu ouvi uma frase nesses dias, a qual uma pessoa falava comigo O que adianta ir na igreja depois de ter feito tudo o que fiz, tudo o que fizemos neste mundo Será que Deus é brincadeira? Eu falei o que eu irei falar neste vídeo Porque eu sei que tem muitas pessoas como eu, um dia Eu também pensava sim Eu falava comigo mesmo, é melhor eu ficar aqui no mundo Fazendo tudo o que eu estou fazendo Perdido neste mundo Do que me achegar diante de Deus Porque o meu pecado é grande A minha falha é grande Eu não quero envergonhar o nome de Deus Eu não quero Mas isto, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs Isto é pensamento diabólico Isto é pensamento que o inimigo coloca Só depois que retornamos Só depois que voltamos para a casa do Pai É que nós conseguimos abrir os nossos olhos E ver que isto é pensamento diabólico Porque Deus perdoou um ladrão na cruz Porque Deus perdoou Ah, uma mulher que foi pegando o tério Deus perdoa Deus veio para perdoar o nosso pecado Deus veio para perdoar o nosso pecado Coloque isto na sua cabeça Quanto mais você fica cometendo Cometendo e cometendo e cometendo esses pecados Mais difícil fica de você sair E mais fácil fica para o inimigo te tragar Então pare Volte do jeito, da maneira que você está Que você vai ver como é simples Você vai ver como o fado vai ser tirado das tuas costas Você errou Eu errei Eu sou humano Você é humano Você erra Deus sabe que você erra Então Renda-se Prosta-se Declara e derrame diante de Deus E deixa Que ele vai sarar as tuas feridas Vai tirar o sentimento de culpa A qual o inimigo coloca no teu coração Deus quer te usar nesta terra Eu não sei aonde Mas tu sabes Porque Deus sempre toca Deus sempre mostra Onde ele quer te usar Seja cantando Seja na palavra Seja fazendo Alguma coisa aqui Alguma coisa ali Mas ele sempre fala contigo Deus te escolheu no ventre Você não veio neste mundo em vão Para Você errou Ok Pronto Passou Deus é perdão Deus é perdão Lembre disso Deus é Perdão É o que tem me tocado muito Muito Esses dias Porque muitas almas Têm se perdido Muitas almas Têm se perdido Neste mundo Porque está com esse Pensamento bobo Com esse pensamento Diabólico Pare Retorne Volte do jeito Que você está Essa é a palavra De hoje Não irei abrir Nem a bíblia Porque a palavra De hoje É essa Perdão E volte da maneira Que você está Faça o teste Contigo mesmo Se você está Vendo Este vídeo Está falando Está com esse Pensamento A qual Eu estou falando Nesta noite Faça um teste Contigo mesmo Vai Caminha Para a igreja E você vai ver Como é que É tão fácil O que parece O tamanho gigante O tamanho enorme Parece um muro Que você não consegue Passar Você vai ver Que é uma simples Barreira Que é só questão De pedir Perdão Mas lembre Mas lembre Você É perdoado Agora você Tem sim As consequências Você tem sim Você errou Você falhou Você tem As consequências Mas essas As consequências Seja qual Essas consequências For Elas serão Aliviadas Deus vai estar Contigo Deus vai estar Contigo Como Deus Falou Como Jesus Falou Com aquela mulher Vais E não peques Mais É isto Que Deus Está falando Contigo Nesta noite Nesta tarde Nesta manhã Nesta madrugada Você está Perdoado Vai E não peques Mais Mas se por um acaso Você pecar Porque você é carne Porque você é falho Lembre de Naman Por sete vezes Ele teve que mergulhar Quantas vezes Ele quis Desistir Mas sempre falava Não Vai mais uma Vai mais uma Se você cair Lembra Que é você Basta colocar Diante de Deus Que Ele vai Te perdoar E você vai Se colocar De pé Porque o Caio é do homem Mas o levantar É de Deus Ah Mas isto É brincar Com Deus Não Se o arrependimento For com sinceridade De coração Deus pode Contemplar E pode Perdoar Porque Ele sabe Que nós somos Carne Ele sabe Qual é a minha Fraqueza Ele sabe Qual é a sua Fraqueza Como o inimigo Também sabe E o inimigo Vai sempre jogar 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 Porque ele quer Ver você Lá embaixo Ele não quer Ver você Por cima Então o que eu falo Com você Nesta noite É mergulhe Como na mão É vais E não peques mais Peça perdão Ao Pai E volte Que você vai ver Como tudo Vai mudar Como tudo Vai ficar Mais fácil Como o novo mundo Vai abrir Em sua Frente Aquelas coisas A qual você Fazia antes Você pode Até Querer Fazer Novamente Por um momento De fragilidade Mas você vai ver Quando você estiver Naquele lugar Que não é a mesma coisa Que não é do mesmo jeito E você Vai Mais uma vez Fala com o Pai Pai Mais uma vez Eu pequei Contra Ti Pai Mas Deus A minha fé Está em Ti E o Senhor Pode ver A sinceridade Do meu coração Perdoa-me Vim oh Pai Novamente E me ajude A caminhar Eu sei Que de lá Tu me tiraste De lá Pai Eu fui Mais uma vez Mas eu voltei Porque lá Pai Eu não encontrei Sequer Uma gota De felicidade A qual eu encontro Quando eu estou Contigo Pai Então Deus vai sentir A sinceridade Do teu coração Você acha Que foi fácil Você acha Que é fácil Não é Para um jovem Não é fácil Que nem eu Mas quando eu falho Quando eu erro Eu falo Pai A minha felicidade Está contigo O mundo Pai Está aí fora Os pratos Vem Pai Vem Deus Mas me dê força Pai Me relembre Pai Da onde que eu saí Me relembre Que o Senhor Quer fazer por mim E é isto Que me faz Estar aqui Mais uma vez É isto Que me faz Estar aqui Mais uma vez Diante de Deus Então para você Nesta noite Este vídeo É para você Então volte 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 Eu não vou Estender este vídeo Porque Eu vou falar Apenas O que está No meu coração Então O que eu peço Para você Volte Faça o teste Peça perdão Mas peça Com sinceridade Com sinceridade Não peça Tu que brincas Com Deus Tu não brincas Com Deus Pois eles Conhecem o teu coração O inimigo Que fala contigo Que tu está Brincando Com Deus Indo E caindo E saindo Indo E saindo Indo E saindo Sim Tem pessoas Sim Que brincam Mas Tem pessoas Sinceras Que não Conseguem Encontrar Força Essas Pessoas São as pessoas Que Deus Tem a mensagem Para esta noite Então Fique com Deus E até a próxima Boa noite Amigos e Amigos e Amigos e